Música 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 Oi gente Música Tá bom, tá bom, tá bom Boa tarde, gatos e gatas Boa tarde Oi, que público lindo Tô adorando O pessoal ainda tá lá na mentoria Com aqueles lindos, fofos, gostosos, cheirosos Ricos e famosos Tudo bem com vocês? Ai, só tem macho Tô adiante Calma, calma Segura aí o sexo Muito bem, pra quem não me conhece Ai, que linda Gente, nunca uma mulher na plateia Me mandou um foda Adorei, adorei, adorei Bom, gente, eu queria saber se Antes de falar quem eu sou Que já tá lá, doutora Vavá Mas se alguém é da imprensa Por gentileza, levanta a mão Se alguém é da imprensa Trabalha com jornal Não Porque eu sempre faço essa pergunta Porque eu falo O meu nome original Meu nome de nascença Né? Que é importante Ó, tô ganhando tempo, né? Porque não tá rodando aqui Ganhei? Opa Então, assim, guardem no coração de vocês Porque Vavá é uma abreviatura do meu nome Que é Varginha Cleitores Eu sei que o nome parece estranho Mas nada é por acaso Por isso que hoje eu sou uma sexo psicoterapeuta E faço muitos trabalhos de reposição hormonal Problemas de ereção não precoce E de outras coisas que acontecem A primeira coisa que eu preciso pedir pra vocês É que vocês descruzem as suas pernas Homens e mulheres, descruzem as pernas Porque ninguém merece ficar escondido o dia inteiro E ainda apertado Com uma coxa e um joelho na frente Fala a verdade, não é? E a primeira coisa que eu gosto de fazer Antes de começar a falar um pouco É que vocês possam ter contato com o corpo de vocês Porque hoje o que eu vou falar é sobre O despertar do ser essencial Quem é você de verdade? Quem é você que tá ali dentro de você? Tá? Então a primeira coisa Libera a sua mão Mostra as mãos pra mim, por favor Isso Mostra as mãos pra mim Isso E agora levemente você vai pôr a mão na sua Não na canela Porque senão a gente vai ter um problema na ciática Vai logo abaixo do joelho Isso E toca Toca a sua perna Eu vou fazer aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem, tá? Eu vou fazer com uma perna só Toca aqui na sua perna Isso Dá uma massageadinha E o seu corpo merece ouvir a sua voz Quando você fala com o seu corpo Ele entende que você tá o quê? Acariciando ele Então vai tocando Pega na batatinha da perna Também você que é vegana e vegetariana Pega na batata E fala assim Ai que delícia de batata Vai Olha a felicidade que começa a nascer dentro do seu corpo Agora vai subindo E vai naquela parte que você esqueceu que existe Que é a parte de trás aqui, sabe? Gostou, né gato? A parte de trás do joelho Isso A palpa vai fazendo assim atrás E se sentir alguma coisa Guarda pra si Tá? Vai apalpando e fala Ai que delícia de... Como é que é aqui? Tá bom, vamos encurtar Ai que tesão Vai Ai que tesão É estranho falar isso, né? A gente não fala tesão pra gente Você não entra no espelho e fala assim Olha que tesão que eu sou Fala ou não fala? Você fala isso pra você? Fala nada que eu sei Vai subindo, vai pro joelho E começa a fazer rodas circulares Gostosas em volta do joelho E fala Ai que delícia de joelho Sobe pra essa região gostosa Ai seus danadinhos Vai pra coxa Aqui é coxa E aqui é sobrecoxa Vai na coxa Aperta gostoso em volta dela Vai macho Aperta gostoso Que faz tempo que alguém não aperta Não, não aperta do outro Senão você vai ver outra coisa nascer perto Aperta e fala Ai que delícia de coxa Quem tá com o casal aí? Quem é que tá com o casal? Faz a mesma coisa Põe a mão na perna da outra pessoa E cruza e vai E fala Ai que delícia de coxa Hoje a noite vai rolar Sobe pra sobrecoxa Que é perto da região virilha E vai Que delícia de sobrecoxa Eu não vou mostrar mais Se não Isso E agora aqui Nessa região aqui No ossinho Tá Dedo indicador No ossinho E roda Ai E fala Ai que gostoso É, mas tem que fazer assim Ai que gostoso Ai que gostoso Isso Pega agora Aqui Na alça do amor Você sabe o que chama alça do amor? Eu vou explicar Pega a sua alça do amor E se você é homem ou mulher Tem mais de 35 anos E não tem a alça do amor Você não é nem homem nem mulher Você é um produto da mídia Tá? Segura aqui Porque depois dos 35 anos Todo ser humano Homem e mulher Vira tudo promoção de pizza Vem sempre com a borda de catupiry Por que você não está segurando Na sua alça do amor, moça? Segura Eu vejo tudo daqui Barba Por que você não está segurando? Porque você é magro, né? O seu Feio Segura na alça do amor Se não pega na pele mesmo E aí pega aqui E dá uma puxadinha para trás E percebe que puxa em outro lugar Hoje quando você estiver Depois do epicentro Se você chegar no hotel Antes de ir embora Ou quando você chegar em casa Se você não veio com a sua esposa Com a sua namorada Te curte, te curte, não foi Amante, etc e tal Em vez de você chegar e falar assim Oi amor E dar um abraço Você já vai colado Finge que vai dar um abraço Pega na alça do amor Do companheiro Da companheira Puxa Olha bem no olho e fala Hoje eu te quero Quanto tempo faz Que vocês não ouvem Do seu homem Ou da sua mulher Uma pegada desse jeito E falar Eu te quero Quem está com o casal Dá uma olhadinha Para a pessoa do lado Olha bem Segura numa alcinha do amor Segura Não dela, dele Segura, olha no olho E fala assim Hoje eu vou te ter Vai É, está difícil, né? Quem é que faz ginástica Três vezes por semana Aqui, levanta a mão Faz em academia Onde vocês fazem? Está perdendo tempo, né? Porque você faz mais academia Do que amor em casa É, se riu Riu quer dizer É verdade Não é? Fica lá na frente do espelho Se auto-amando Tríceps Bíceps Bíceps Como o Jordão fala Tanquinho Tanquinho Mas, ó Fazer isso aqui Que é bom Quer ver, ó Mão esquerda Para cima Mão direita Encosta Inclina Fazer isso Que é bom Você não está fazendo, né? É Vamos fazer Então, tá bom Vamos andar, então Já acordamos o corpo Por que o ser essencial? Dá uma olhadinha só O tempo Vamos voltar no tempo A gente já começa A ter contato físico Desde quando a gente nasce Faz um biquinho Para mim, todo mundo Faz assim, ó Hum, 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 hum Gente, esse é o primeiro movimento Que a gente faz na vida E quando a gente fala A criança está de bico Por que ela está de bico? Porque ela não está recebendo O que ela quer E o bico Vira reclamação Na sua vida No futuro Você faz bico Para quando você Não está conseguindo O que você quer fazer Só que todo mundo Reclama errado Vamos imaginar Que aqui está escrito A palavra Reclamar Tá bom? Vamos tirar Re Corta Põe o clamar Para cá E o re Para cá O que é clamar, gente? Eu clamo O que quer dizer? Eu peço E reclamar É pedir de novo E vocês só reclamam De coisa ruim Que tal começar A reclamar Coisas boas? Em vez de falar Eu não quero mais Passar por isso Eu falo Eu quero passar por aquilo Eu não quero mais Ficar trabalhando Que nem um condenado Não, eu quero trabalhar Num tempo bom Então aprendam a reclamar Para de fazer bico na vida Essa sou eu Quando era pitiquinha Essa é vavazinha Eu cresci Virei doutora vavá E eu Constituí a liga internacional Das mamas Homens e mulheres Põe a mão no peito É claro que a mulher Fica com a mão mais cheia Eu também Porque agora eu tenho 380 ml aqui Tá? Isso Fica um pouco Enquanto eu vou falando Porque A gente raramente Põe a nossa mão no peito Perto do coração O que eu fiz? Eu apaguei tudo? Na liga internacional Das mamas Eu viajei pelo mundo Descobrindo quais eram Os tipos de mamas Que eu encontrava no mundo Eu estou fazendo Alguma coisa errada? E eu encontrei essas Tira a mão da mama agora Senão vai dar problema Porque assim O pensamento A imaginação E as emoções É o que fazem a sua vida andar Então Eu já levantaram um foda aqui Levanta de novo amor Olha lá Mulheres Vocês gostam desse tipo? Sim ou não? Dá um trabalho Porque Olha Lembra da sua casa Quando você vai na sua casa E você vê o tanque Que raramente vocês usam Porque provavelmente tem A máquina de lavar Mas assim A diferença do tanque O tanque quando está vazio Você vê o tanquinho E quando não tem um tanquinho Quando tem roupa em cima do tanque Você vê o tanque? Vê ou não? Não vê Então assim O homem com a barriga de tanquinho Ele não trabalha Agora o seu homem Que tem aquela pancinha bonitinha Tem aquela mangueirinha Pequenininha Funciona mais Olha os homens É isso aí Porque quem gosta de osso É cachorro Muito bem Na Liga Internacional das Mamas Eu conheci a Akito e a Miquito Kimama Mulheres que tiveram Uma questão com câncer de mama Mas inventaram o Cachecol Tits Que é esse daí Entendeu? Não precisa ter o problema Não precisa ter essa questão Você pode comprar o Cachecol Kits Você vai lá no Akito Miquito Kimama .com.it.japan E aí você encomenda a sua Quem é solteiro? Levanta a mão Isso dá uma força Para os homens De vez em quando Ok Caminho da percepção humana Como é que o ser humano funciona? Ele sente Ele pensa E ele quer Como é que eu sei disso? Como é que vocês sabem Quando vocês estão com fome? Você sente o quê? Um vazio dentro de você Quantas vezes você não foi no cinema Você estava do lado lá do seu namorado Do seu marido E aí de repente Naquele silêncio Aquela cena De repente você ouve E é o seu estômago Falando com você Quando é que você sabe Quando você está com frio? Quando é que você sabe Que você está feliz? Quando você está feliz Você sente o quê e aonde? Mostra para mim No corpo Quando você está feliz Aonde que é a sensação? No rosto? O que mais? E quando você está com tesão Onde é que é? Não é lá Aqui é passageiro É aqui e aqui Tá? Aí fiquei na dúvida Mas afinal Quem é você antes de Você me dizer o que você fala? Os neurônios ficam confusos E aí dá o vixe Vixe É uma coisa que veio do Nordeste Que é o superlativo de Aumentativo de Superlativo de superioridade De alguma coisa Que fala Vixe Está gostoso? Vixe É bonita? Vixe É lindo? Vixe E aí A gente pensa em quê? Cachorros Percebe o que acontece com vocês Quando eu mostro essas cenas? Percebe no corpo O que vai sentindo? Da onde vem esse Parece a peruca do Jordão? Olha que coisa fofa Da onde nasce esse Ah E aí que eu falo do ser essencial Porque quando a gente vê Aquilo que nós somos até hoje Nós somos esses seres pequenininhos Que precisam de tanto acolhimento Que precisam de tanto carinho Que precisam um do outro Vocês decidiram vir pra cá Nesse final de semana Pra vocês se divertirem Pra vocês se divertirem Pra vocês aprenderem Pra vocês virem Como que é Qualquer palestrante Ter 15 minutos Pra falar alguma coisa Que seja pertinente na sua vida E no final das contas Nós não deixamos nunca de ser Estes seres Será que vocês conseguem lembrar De como vocês eram assim? Dá uma olhadinha pra pessoa Que tá do seu lado Qual é a criança Que tá dentro dela Que ainda gosta de brincar E aí a gente se perde Nas redes sociais A gente se afasta Do nosso ser essencial Facebook Instrabook Youtube Gamebook Poupebook Tudo isso Só que sentir Pensar E agir Por quê? Porque lembrem-se Que os seus pensamentos Vão definir Cada acontecimento Da sua vida E por isso que Junto com um rapaz Que acabou me criando Em algum momento Da imaginação Ele criou o modelo RIR Reconhecer Inspira Realizar Por quê? Porque quando a gente Reconhece uma pessoa Positivamente Ela se inspira Ela fica bem Vamos experimentar? Escolhe qualquer pessoa Do seu lado Pense numa palavra Muito bacana Pra você dizer pra ela Só uma palavra Ou uma breve frase Já pensou? Pode falar Fala aí Que faça essa pessoa Sorrir E se der vontade De cumprimentar Abraçar Pode abraçar Troca essa daí Troca Isso Ok Comigo rapidinho Pra gente terminar Porque eu tenho Um minutinho e pouco Quanto tempo A gente levou Pra pensar Numa palavra bacana Ou numa frase Pra pessoa Quanto tempo? Segundos Quanto tempo A gente leva Pra falar? Segundos Qual é a sensação De você pensar Em falar alguma coisa Bacana pra outra pessoa É boa a sensação? E receber E quanto a gente faz Disso por dia? Com as pessoas Que a gente conhece Ainda mais com as pessoas Que a gente desconhece Pouquíssimo Então Lembre-se Que a criancinha Que tá dentro Ela fala Eu sinto Eu penso E eu faço Tudo que você quiser Na vida Você faz A gente ouviu Um monte de gente Falando isso Será que vale a pena Ficar esperando O seu super-homem Pra poder te proteger Da chuva? Mas o que une você Num dia de chuva É o guarda-chuva Que guarda as pessoas Mais próximas Umas das outras Não espera chover Na sua vida Pra você ficar Mais perto De uma outra pessoa Porque os gestos Marcantes É que vão conquistar As pessoas E as amizades A tristeza O menosprezo A aversão Tudo isso mina a gente E todo dia A gente recebe Essa informação Mas o mais importante É a alegria Em qual corpo Vai mexer? Quantos corpos Nós temos? Nós temos vários A gente só Não reconhece todos São sete corpos Que nos fazem fazer Estar vivo Saúde, mente, emoção E espírito Sempre vai estar com a gente O acolhimento É acolher É um ato de amor Aprender a rir A mais risada Dar mais risadas É tão sagrada Quanto você fazer uma prece Cuidado pra você Não se encantar Tanto com o futuro E ficar só fazendo Viagens virtuais Com um óculos E em qualquer lugar Você pode chegar Mas você nunca vai sentir O gosto O toque O carinho E as lágrimas De uma pessoa Que também chora Por felicidade Dance mais Por favor Mas dance acompanhado Dance acompanhada O que importa Para as pessoas Gente Não é o que você faz Mas sim Por qual motivo Você faz Faz valer a pena Cada segundo Que você está aqui Faz valer a pena Que você está vivo Com o próximo Ame o próximo E o próximo E o próximo A hora do presente É agora Onde a gente está Diariamente Ria E ame E que o amor Seja a melhor forma De começar Cada dia Da sua vida Será que os velhos mapas Ajudam a descobrir As novas terras Acredite Você É o melhor caminho Eu me emociono Para a fábrica Dos seus sonhos Parabéns Léo Léo Põe a música Só para fechar Eu vou pôr uma Fica em pé Fica em pé Fica em pé Porque eu quero sair Como de outro jeito Teste em mais Tchau galera Tchau galera